Olá, no ar mais um Café com Conversa, na verdade é a última edição do ano, gravado aqui em novembro, aqui na casa do professor visitante, e é uma parceria da Secretaria de Comunicação com a CPV Funcamp e a editora da Unicamp. O tema de hoje é segurança pública, quais são as armas? E para falar sobre esse tema extremamente relevante e que dá pano para a manga, a gente conta aqui com a presença de dois convidados. Eu gostaria de apresentá-los então, a professora Suzana Durão, que atua no Departamento de Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e também atualmente coordena a Secretaria de Vivência do Campus. A Suzana é portuguesa, veio de Lisboa e já tem aí uma trajetória de 26 anos, nessa área de policiamento, de estudos, então o trabalho dela não começou aqui no Brasil, já vem de longa data, né professora? E também a gente recebe o Ruirilo Pedro de Magalhães, ele também é professor de Direito, tem um escritório de advocacia e já foi delegado e já atuou em quatro gestões como secretário municipal de segurança pública, uma vez em Campinas, uma vez em Jaguariúna e duas vezes em Valinhos. Isso mesmo, né? Ok, então a gente tem aí experiências práticas, tem também questões, pessoas que trabalham com essa teoria do policiamento, da antropologia e eu acho que deve render aí um bom debate. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Bom, a gente tinha feito uma pré-pauta, mas eu acho que a gente podia começar com uma pergunta um pouquinho mais aquecida, que é o recente decreto sobre as armas no país, instituído por esse governo e falar um pouquinho sobre o quão não seguros nós estamos, mesmo que o uso das armas seja maior e haja mais leis que permitam isso. Então, ou seja, o paradoxo que existe entre armamento e segurança. Vamos começar por ela, vocês podem fazer comentários os dois e aí a gente vai conversar. Obrigada, é um prazer estar aqui. Com respeito à liberalização das armas, parece que temos vários exemplos no mundo como não funcionou, os Estados Unidos é um, como, por exemplo, a liberalização das armas criou novos fenómenos de insegurança e criminais muito difíceis de combater, como, por exemplo, o assassinato em escolas, em universo escolar, que é um derivado desse acesso fácil às armas. Então, nós temos aí a possibilidade dessa liberalização criar novos fenómenos de insegurança, mas sendo vendida como a possibilidade das pessoas se defenderem individualmente. Só que nós não estamos só numa sociedade onde cada um vive sozinho, nós vivemos numa sociedade onde vivemos em conjunto e, às vezes, nós não conseguimos controlar os processos que derivam dessa vontade de individualizar os direitos. Então, esse é um caso em que, de facto, temos muitos estudos, todos os estudos apontam, em geral, para uma falência da liberalização das armas e que ela vem, sobretudo, no sentido de criar uma economia, um mercado de venda, de indústria armamentícia, que também, muitas vezes, vem associado, pelo menos nos Estados Unidos, à exportação de armas em grande quantidade. Então, às vezes, ela vem também, o fator escondido é que ela tenta aquecer a economia quando a economia não está em alta. Então, o Brasil poderia aprender com isso, mas, infelizmente, nós temos uma tendência para exacerbar uma certa vontade de usar a força. Então, como um fator, pensando que se matar bandido, você resolve o problema do crime. Essa ligação direta entre assassinar o bandido ou ser mais duro nas penas é uma retórica. A gente sabe que ela é falha. É um assunto muito controvertido, opiniões prós e contras. Eu vou mais pela minha experiência, pela minha vivência, de quem vive no campo do direito e da segurança pública desde os 14 anos de idade. Como foi dito aqui, primeiro, agradecer à Unicamp, aos jornalistas, à imprensa, mas eu quero deixar um ponto de vista da vivência. É uma ilusão achar a pessoa que se considera armada ou estar armada, ela pensa que ela vai resolver alguma situação. Na verdade, o Estado está aí para garantir a segurança, de várias formas, desde a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Isso, nós vamos estender esse assunto durante o programa. Mas nós temos polícias aqui. E as polícias é que devem fazer a segurança e não o cidadão fazer o papel do policial. Ele achar que ele tem uma arma na casa dele, ele vai resolver o problema. Infelizmente, a experiência diz que, e acontecem os casos, recentemente aconteceu aqui em Campinas, situações em que as pessoas têm armas em casa e acabam acontecendo desastres, tragédias dentro do interior da casa, num momento de nervosismo, um momento que poderia se acalmar com uma discussão, um vai para um lado, vai para o outro. E a arma serve para isso. E outros fatores também são aqueles que também a pessoa que tem arma, muitas vezes, ela pega de surpresa. Então, ela não tem tempo de usar essa arma. Ela nem vai usar. Ao contrário, o bandido vai se armar dessa arma dele e pode até ser mais perverso, mais maldoso com relação a essa atuação. Portanto, a arma não vejo. E os dados estatísticos aqui no Brasil apontam que, com a vinda do Estatuto do Desarmamento, em 2013, inclusive, na época, eu fiz parte de estudos, porque eu era presidente das Guardas Municipais de todo o Brasil, e nós ponderamos que a arma tem que ficar na mão de quem conhece, e não ficar na mão da população sentindo que se sente encorajada para alguma coisa, mas não resolve. O que resolve, na verdade, é ter um bom sistema de segurança pública, e lá atrás, a educação, e é um assunto que vai mais longe. Mas o importante é nós termos isso. E os dados estatísticos apontam que, com a vinda do Estatuto do Desarmamento, houve um recrudescimento nas atividades com armas. Os desastres e as tragédias diminuíram. Então, está comprovado que a arma é uma ilusão, no meu ponto de vista. O Rui, ele tem uma experiência, porque ele foi quem montou a Guarda Municipal em Campinas, isso foi no final dos anos 90. É muita tragédia, às vezes, em local de crime, você vê aquelas coisas, briga de família, ou um vizinho briga com o outro e dá um tiro desnecessariamente, uma bobagem que, se estivesse sem arma, isso não teria acontecido. Bom, já que a gente está falando de dados, eu queria apresentar alguns aqui, para a gente também seguir na discussão. Tem dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, bem recentes. Ocorreram, em 2018, mais de 51 mil assassinatos no país. 71% são homens negros, de baixa escolaridade e renda. E o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres e com o maior índice de assassinatos de transexuais no mundo. É o país, também, com o maior número de mortes envolvendo a polícia militar. Em 2016, 453 policiais civis e militares brasileiros foram vítimas de homicídio e 4.222 pessoas foram mortas durante ações policiais. Não tem nem como discutir e contestar esses números em termos do que eles significam e do quanto a violência é enraizada e histórica no nosso país. O negócio não reduz. Claro, esses números chamam a atenção por conta desse atingimento de minorias e como a polícia também é hostilizada. A polícia também tem esse papel, mas também é muito atingida, é morta frequentemente. Eu queria um comentário de vocês a respeito desses números tão significantes para a gente. Então, na verdade, tem havido uma mudança no mapa da violência no Brasil. Então, aconteceu um fenómeno um pouco inesperado que a violência que era considerada urbana e que acontecia mais em grandes metrópoles, ela começou a acontecer também em pequenas cidades onde antes não havia tanta violência. Houve uma migração dos fenómenos da violência e dos homicídios. Acontece que, por exemplo, São Paulo é um caso meio particular porque teve uma redução. Teve o que se chamou os 10 anos de paz, que ninguém sabe ao certo explicar o que aconteceu, se foi uma melhoria no policiamento e na segurança pública, se teve um pacto, há quem defenda isso. Quando se notou essa redução em São Paulo? Foi entre 2010 e um pouco antes de 2010 começou a recrudescer e tem vindo, nunca mais subiu tanto. Então, São Paulo ficou meio que um exemplo. Mas, ao mesmo tempo, com aquela questão preocupante, que é ter esse crime organizado, que, para alguns autores, teve uma influência positiva na redução dos homicídios, positiva perversa, que é não querer atrair as atenções das polícias para o seu negócio e conseguir fazer um pacto transversal com os irmãos e conseguir conter essa violência que é muito... Os homicídios, no caso. Os homicídios e a guerra entre os irmãos, como eles chamam. Tem várias literaturas sobre isso. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, de fato, ser polícia no Brasil é uma atividade de risco enorme, um potencial risco, que, por exemplo, noutros países, Portugal, onde eu venho, não é assim. Você não entra para a polícia com essa ansiedade, você não se transforma num ser totalmente ansioso e totalmente sempre muito vulnerável também na sua própria condição, não só profissional, mas de vida, no dia a dia. E a prova disso tem sido esse tema muito debatido, que é o aumento do suicídio entre policiais, que é um tema que tem sido muito debatido e ninguém consegue esconder, que é um fenômeno complicado. A gente tem um exemplo hoje mesmo, saiu em um site de notícias, um portal de notícias, logo cedo chegou, falando sobre a condição da polícia civil em São Paulo, o sucateamento e o estado que está a polícia civil em São Paulo completamente sem condições de atuar da forma que deveria. Mas isso tudo passa, se me permite, mas com a situação lá atrás. A situação não é resolver o problema só com o policiamento. Nós precisamos, não é só a parte bem econômica. O problema maior, nós temos três momentos na segurança pública, não é nem de combate, é de realizar uma segurança pública que atenda a população. O primeiro seria a longo prazo, que é a educação. Educação em todos os setores da comunidade, da sociedade, desde rico, pobre, médio, tanto faz. O importante é uma educação segura, uma educação que forne o cidadão do amanhã e não que informe. Uma educação, com todo respeito, sem ranços ideológicos. Uma educação que traga realmente algo de conhecimento e demonstrando que a vida é muito maior, é muito mais longo. Horizonte, mostrar o horizonte, principalmente para essas pessoas que não conseguem enxergar isso. E não é só pessoa de menor poder aquisitivo. Qualquer cidadão, pode ser até de boa caça social, vamos dizer, disso. Mas não é isso, a situação é de formação, boa formação. Com isso, nós vamos diminuir o impacto da violência. A médio prazo, seria o problema que nós estamos vendo aí. Os crimes acontecem e ninguém descobre. Por que ninguém descobre? Porque, lamentavelmente, São Paulo, o estado de São Paulo, foi o carro-chefe do desaparelhamento da polícia civil. Talvez também por ranços ideológicos, os governadores de um determinado partido se esqueceram da polícia civil. Porque eu mesmo entrei na polícia civil, o DOPS já não existia praticamente. Eu fiz alguns plantões, mas não existia mais, olha, em política social. Mas ficou, alguns governantes foram perseguidos e tal, e não sei o que eles se aliaram a outras instituições para praticamente acabar com a polícia civil. São Paulo sempre foi a polícia civil mais aparelhada, melhor, científica, melhor do Brasil. E os outros estados começaram a copiar. Investiram muito mais no policiamento ostensivo, que seria a polícia militar. E os municípios, inclusive nas guardas municipais, se esqueceram da inteligência. Então, os crimes acontecem, mas nós podemos ver, 10%, 5% deles são esclarecidos. E isso gera a certeza da impunidade. O cidadão sabe que se ele fugir de um roubo, de um furto em algum lugar, se ele não for pego na hora pela polícia militar, pela guarda municipal, até por investigador de polícia, se ele não for pego, depois ninguém descobre. Quer dizer, então, a médio prazo, você equipar, voltar a equipar a polícia civil, não destruir do jeito que estão fazendo. E agora, a curto prazo, é isso que nós estamos vendo, colocar a policial na rua, fazer o barulho, mas isso é um impacto naquele momento, pode causar uma certa diminuição, mas o problema continua existindo. O Pui, antes da gente começar a gravação, a gente estava batendo papinho aqui na sala, e a gente falava sobre o conceito de segurança pública, a gente entrou um pouquinho sobre isso agora, na resposta, e dizendo o quanto que segurança pública, ao contrário do que muita gente imagina, vai muito além de combater crimes, de matar bandidos. Existe todo um conjunto de ações e de atitudes que envolvem a segurança pública, e uma boa parte disso com responsabilidade do próprio Estado. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Você falou até, Rui, que aí havia, você via, por exemplo, naquela época, policiais que iam até as escolas, havia até transmissão de conceitos de meio ambiente para as pessoas, então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o conceito. Deixa eu só aproveitar o gancho dela, porque senão depois eu me perco, aqui esqueço. Eu quero dizer o seguinte, nós tivemos a oportunidade, uma oportunidade ímpar, que foi me dada, a gente tem algumas coisas aqui na cidade que começaram sempre com a nossa família, não quero demonstrar, mas na parte da educação, meu pai, por exemplo, aqui no município, meu avô, meu desavô, abolicionista, então, uma série de coisas, essa parte do meio ambiente, a minha família sempre, há mais de 60 anos, sempre foi por esse lado, e quando eu tive essa oportunidade de implantar a Guarda Municipal aqui em Campinas, meu pai ainda estava vivo, aí nós comentamos, nós precisamos, isso é uma oportunidade ímpar, porque nós vamos pegar esse pessoal do zero, nós vamos começar uma nova força policial, a gente chamava a milícia, entre aspas, porque hoje a milícia, o pessoal fala muito de miliciano, nós íamos nesse assunto, mas não é bem isso, era uma milícia campineira, e nós procuramos implantar ali um policiamento pioneiro, algo diferente, um guarda bem formado, mais voltado ao respeito ao cidadão, não achar que todo mundo é bandido e querer atacar as pessoas, então nós criamos um policiamento preventivo, que era para prevenir o guarda, sempre nos locais em que a gente tem uma estatística e sabe, principalmente na parte municipal, nas praças, nos bosques, nas escolas, a gente sabe onde tem o maior número de problemas, então as viaturas ficam, os guardas ficavam nesses lugares, para ele se identificar com esse lugar, então é um policiamento preventivo, ostensivo, ficando informizado, sócio, porque ele se envolve com aquela comunidade, ele passa a ser observado e observar quem são as pessoas, ele conhece, ele sabe quem é o rapaz do bar, o outro que passa em frente à escola, e cívico, com respeito aos valores da cidade, e educativo, que ele pode muito bem, com um bom nível, então nós procuramos dessa maneira, mas infelizmente, as pessoas querem resolver a situação de segurança, achando que é de um momento para outro e na base da força, a força é necessária, é claro, no combate, no embate entre policiais, o policial, evidentemente, que ele tem que reagir, ele não pode morrer, ele não é pago para morrer, mas a ideia é da proteção ao cidadão, uma defesa do cidadão e um policiamento preventivo e educativo, é isso daí que nós procuramos incutir, infelizmente vieram com, entre aspas, rambos aí, pessoas que acham que vão resolver tudo, eles resolvem em situações específicas, mas o dia a dia do policiamento é um policiamento normal, não sai tiroteio em todo lugar, a não ser no Rio de Janeiro, naquelas localidades onde a gente vê, mas o resto, por exemplo, na nossa região, embora, como a doutora disse aqui, a professora, ela falou muito bem que o crime acabou migrando das cidades grandes para as cidades pequenas, porque o marginal percebe onde ele pode atuar, não tem investigação, não tem nada. É, percebam que a segurança pública está menos instalada, né? A segurança pública... Suzana, do ponto de vista da antropologia aí, pode agregar nessa questão do setor. Nem só da antropologia, das ciências sociais em geral, porque o campo mais dominante no Brasil é sociologia e ciência política, eu é que sou emprestada, assim, não, tem alguns antropólogos também. O campo da segurança pública, ele é um campo em disputa, ele é um campo empírico, né? Ele não é um campo teórico, então, assim, o que acontece? Em geral, a gente associa mais segurança pública, sim, às instituições, às organizações policiais, e o que nas ciências sociais tem sido um pouco defendido no Brasil é que, apesar de, idealmente, nós termos a vontade, o desejo de ter melhor educação para a população e mais democrática e mais abrangente e também com melhores carreiras, né? Para os professores, com as instituições mais consolidadas, com a infraestrutura consolidada, apesar de tudo isso, a segurança pública não pode esperar esse momento para fazer as grandes transformações que são esperadas e que correspondem à transição do período militar para o período democrático e que ainda não foram completamente conseguidas. E a prova disso é o nível de violência e de homicídio. O que é que acontece? Do meu ponto de vista, as guardas municipais, elas começaram como um projeto de tentativa de criar uma polícia de proximidade mais comunitária, mais integrada, e o que aconteceu foi que essas guardas mimetizaram, começaram a imitar a polícia militar, sobretudo em estados como São Paulo. Eu vou fazer só um parênteses, aproveitando. Ele não se aguenta. É muito inteligente isso que ela está falando. Porque eu notei isso. Quando nós fomos formar os guardas inicialmente, com todo o respeito à polícia militar, mas nós tínhamos alguns instrutores, eu queria que eles passassem o lado comunitário, mas tive um que achava que, inclusive um investigador também, precisa derrubar, precisa matar. Eu falei, mas não é isso que a gente quer. Tanto que eu curtei essas pessoas, no bom sentido, falei, olha, o seu trabalho é bom, mas aqui não é isso que nós queremos. Me desculpe a interrupção, mas está muito certo isso. E nesse sentido fórum... As guardas perderam o momento de virar uma polícia diferente. Foi um projeto meio perdido, assim, no timing. A história tinha outra ambição. As guardas era para ser outra coisa. E eu acho que São Paulo, mas não só São Paulo, acho que pelo Brasil se repetiu um pouco essa história de imitar a polícia militar. Porque, e nesse caso, dessa idealização, o Fórum de Segurança Pública, ele teve muita importância, porque ele foi um dos primeiros, uma das primeiras grandes ONGs, né, que conseguiu juntar especialistas da segurança pública, académicos, políticos, para discutir projetos com qualidade, para discutir casos bem-sucedidos. Então, o que aconteceu foi que eles tiveram um certo item, todo ano eles fazem um encontro, de fazer com que essa discussão saísse dos seus lugares onde são produzidas, né, e começar a criar mais políticas públicas conjuntas, né, com a possibilidade de elas serem mais eficazes, mais... Agora, a pergunta aí é a partir do gancho que vocês deram. Perdemos o timing. E agora? Agora é tentar recompor isso, voltar, mas fica mais difícil, porque no início, quando a pessoa ainda não tem os vícios, fica muito mais fácil você trabalhar uma pessoa. Isso é... Não sou nenhum sábio para dizer isso daí. Agora é trabalhar insistentemente, fazendo o quê? Um aperfeiçoamento, uma eventual reciclagem, mas o melhor é um aperfeiçoamento, reciclar até voltar ao ciclo, né? Isso daí que deve ser... É o que está na nossa pauta, que é bem isso, né? A gente tem essa questão da polícia, a gente queria uma sensação de proteção. Exato. Quer dizer, a certeza, quer dizer, de corrupção. Existe um paradoxo aí entre... Do que a polícia representa para a sociedade. A gente talvez tenha que explicar as diferenças mínimas entre elas, só para se entender, porque nem todas as pessoas que isso conhecem conhecem a diferença entre polícia militar e civil, polícia federal e guarda-milita. Isso é importante. Explica para a gente. A polícia militar, ela... A polícia no Brasil é um grande... É muito... É singular. Ela tem um dos modelos... Ela é um modelo único no mundo. Não existe um modelo assim. Então, a polícia militar, ela tem... Ela faz patrulha, faz o que se chama policiamento ostensivo, policiamento de rua. Formalmente, ela não investiga. Ela não investiga crimes. Ela não faz... Não produz BOs, não produz ocorrência e não faz a parte toda judiciária. A parte judiciária é dada à polícia civil. Então, o que acontece? Essa polícia militar chega com, por exemplo, alguém a pego em flagrante de alito e passa para a polícia civil que vai fazer... Vai tratar de toda a investigação. A mesma coisa com outros processos mais simples. O que é que acontece? Isso chama-se o ciclo interrompido das polícias. Ou seja, cada polícia tem um ciclo de trabalho. E o que muitos pesquisadores defendem é que as duas polícias, ou elas juntas, o que é muito mais complicado, porque é todo um conjunto de tradições corporativas, de legislação, etc. Culturas profissionais que são muito diferentes, são mesmo muito diferentes, elas talvez não combinassem bem juntas. Mas se cada uma pudesse fazer também, por exemplo, a polícia civil pudesse... Integração. Integração do ciclo, pudesse fazer ostensivo e também investigação e a polícia militar também. Mas isso, não sei se resolveria todo o problema. Já existe no Estado de São Paulo? Já existe. Existe um pouco. Uma tentativa disso. Muito pouco. Não é totalmente formal, mas... Por exemplo, o último degrau, tanto de promoção, tanto da polícia militar como da polícia civil, eu não peguei, mas veio isso aí altamente interessante. Porque o último estágio, tanto da polícia civil, da carreira, como dos coronéis da polícia militar, os delegados de classe especial, para chegar nesse ponto, eles fazem um curso juntos já. Isso deveria ser intensificado. Exatamente nesse sentido. É porque tem Secretaria de Segurança Pública, as secretarias tentam também fazer essa ligação. Mas também não é da noite de prodigia. Porque essa unificação é muito difícil. Tem havido mudanças. A gente tem que dizer isso. Que não é assim... Que já tem debate nas polícias suficiente para não ser um todo homogéneo, digamos assim. Os policiais não são todos violentos e não são todos corruptos. Não é assim. Agora, nós realmente trazemos na polícia brasileira um certo problema sistémico, de sistema. Porque a segurança pública é realmente um campo em disputa. E não há muito acordo. Há quem proponha mudanças na Constituição para dar, por exemplo, mais liberdade às polícias nos Estados. Por exemplo, cada polícia se organiza... As polícias não têm aquela... Que nós chamamos de isomorfismo, aquela morfologia que se repete por todo o país. Porque todas as polícias civis são muito parecidas em todo o país. Todas as militares são muito parecidas. Mas o país é muito diferente. Mas elas são estaduais. Elas são um poder estadual. Elas são... Elas respondem ao governo estadual. Então, muitas delas se sentem também muito governamentalizadas. Nesse sentido, assim, a responder a pleitos um pouco. Ao mesmo tempo, também, não há uma confiança, e eu acho que isso temos que admitir, não há uma confiança suficiente na segurança pública para dizer, não, a polícia deve ter mais autonomia. porque, realmente... Aproveitar aqui, ela sempre coloca... É impressionante o conhecimento. Não é a gente não conhecimento. É se... Isso daí são coisas que... Eu que fui de dentro do sistema... Você sabe tudo isso. Não, não, não. Não, não, mas é que ninguém sabe. Primeiro, ela foi bem professoral a explicar a atividade de qual polícia, como deve ser. Enfim, elas deveriam trabalhar depois de uma forma integrada, se comunicar. Mas as corporações, lamentavelmente, elas guardam para si certos segredos. Eles não querem, eles não querem compartilhar aquilo. E quem perde com isso é a sociedade. É a sociedade. Agora, voltando a essa situação que você falou, você tinha falado aqui da... Do... Como é que foi? Do ciclo. Do ciclo. Mas não, não era do ciclo. A gente estava falando um pouco dessa vinculação do policiamento em relação aos pleitos e a política estadual. Isso, isso, isso. A governamentalização dessas polícias. Mas isso passa... Foi esse o termo que você usou, né? Então, eu vou dizer a vocês o seguinte, isso daí passa por uma situação salarial. Lamentavelmente, no estado de São Paulo, que é o carro-chefe, a polícia civil tem o pior salário do Brasil. O pior. É um negócio que não dá para entender. O estado mais rico da federação com o pior salário. O exemplo melhor que nós temos aí, não vou dizer que é a melhor polícia do mundo, mas a polícia federal, de uns anos para cá, e isso, quer queiram, quer não, veio do governo e a gente, não estou fazendo, veio do governo que todo mundo contesta hoje, pode contestar amanhã, não vou entrar na parte polícia, mas foi um governo que o feitiço virou o quanto feiticeiro, porque investiram muito na polícia federal e a polícia federal virou uma polícia não de estado, aliás, uma polícia de estado, não de governo. Então, os policiais federais, eles têm o que seria, como, por exemplo, tem na magistratura, no Ministério Público, juiz de direito, promotor de justiça, eles têm inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos e vitalicidade. A polícia, a polícia civil não precisava disso, mas se tivesse pelo menos... A carreira da PF é mais sólida. Uma inamovibilidade já seria uma grande conquista, porque, normalmente, os policiais, eles saem, eles entram, ingressam na carreira e você vai trabalhar no norte do estado. Quando forma família, tem filhos, de repente, ele se indispõe com o prefeito da cidade, por isso que ela falou é governamental, aí ele liga para o governador, o governador dá um jeito, tira a cidade, aí ele tem que sair ganhando pouco, ele vai ter que desmontar toda uma situação que ele montou naquela cidade, às vezes a esposa já começa a dar aula ou tem um emprego, qualquer coisa, isso daí... E essas decisões são basicamente políticas? Ou seja, salário, condições de trabalho? Diminui bastante isso, ultimamente diminuiu, mas ainda tem. Essa questão é muito de governo mesmo? É, porque se não ganha, se um policial não ganha, ele não se sente fortalecido, porque se ele ganha, ele fala, não tem problema, eu tenho um salário melhor, eu vou para qualquer cidade, mas às vezes ele fica, vou te comprar uma casa na cidade, ele está fazendo a vida dele ali, e aí ele, de repente, fala, agora você sai daqui da divisa do Paraná, vai lá para o outro lado do estado de São Paulo ou de outro estado qualquer, isso amedronta o policial, então o policial não tem tanta independência para agir, por exemplo, para investir contra os corruptos, porque o grande mal, nós falamos também do problema de educação, mas o mau exemplo do Brasil é a corrupção, é a corrupção, porque a juventude vê aquilo, vai lá, não acredita, que é possível, é muito melhor ser bandido do que ser, isso, principalmente quem não tem um horizonte, quem não tem uma boa formação educacional, ele acha que aquilo é melhor, inclusive o corrupto, ele é um dos que leva à falta de segurança, porque a população vê tudo aquilo, então o policial que combate, e a polícia civil, lamentavelmente, pouco se vê, a polícia civil, que é de investigação, combate os corruptos no estado de São Paulo. Dizem que não tem meios também, não tem? Não tem os meios, também, não tem os meios, mas o principal é o medo, é o medo, a gente percebe, eu fiz parte, 22 anos, convivi, então a gente tinha problemas, eu tive problemas com o prefeito. Então, tem vários pontos aqui, várias feridas que a gente está tocando, eu acho bem legal, mas ó, eu preciso fazer um comentário sobre, vou interromper um pouquinho, fazer um comentário sobre o livro, sobre a nossa sugestão de leitura desse programa do Café com Conversa, a gente tem uma parceria com a editora da Unicamp e a nossa sugestão é o livro Policiamento e Governança Contemporânea, a Antropologia da Polícia na Prática, ele é organizado por William Garriott, que é antropólogo também, e a revisão foi feita por você, né, Suzana, desse ser dessa obra, né? Então, a gente deixa como sugestão essa leitura. Falando também, um livro interessantíssimo, que ele aborda o policiamento em vários países do mundo, é um estudo muito profundo, fui já leu, fui já leu. também, o autor e a organizadora. E a editora, né? E a editora. E eu queria dividir a pauta com o nosso público, a gente recebe perguntas por meio das redes sociais da editora da Unicamp, o Facebook, o Instagram, o Twitter, e tem duas questões aqui que eu queria jogar para a gente dar uma fechada aí nesse debate, eu sei que renderia dias aqui e a gente não ia esgotar o assunto. Vamos lá, eu vou começar pela mais suave, vamos dizer assim, que é da Paula Cruciol. O livro mostra a importância da força policial na governança contemporânea e o papel da polícia, que não foi sempre o mesmo ao longo do tempo. Mas o que os convidados pensam que aconteceria sem a polícia em um contexto histórico? E como que as sociedades se organizavam antes do surgimento da polícia? Aqui ela não dá uma, fala Brasil ou mundo, eu acho talvez essa comparação, a gente já falou um pouquinho sobre como o sistema policial no Brasil ele é particular, mas talvez ela queira uma perspectiva histórica dessa organização, então pudesse fazer um... Posso, então. Sempre houve policiamento, mesmo quando não havia polícia, ou seja, sempre houve policiamento, mesmo quando não havia instituições policiais que funcionavam a partir do controle do Estado, aquilo que se chama violência legítima, uma violência que é contida por um aparato de legislação, que é uma violência racionalizada. Então, assim, sempre houve policiamento. Sempre em nível mundial, sempre. Em civilizações em geral. A sociedade não existe. Polis. A sociedade não existe sem controle social, então nós podemos chamar a isso policiamento sem polícia, no sentido em que todos policiavam e havia até, essas formas de milícia, de algum tipo de organizações entre vizinhos, entre, assim, pessoas que se organizavam para fazer, para conter aqueles lugares. A polícia surge, quando a polícia no século XVIII, quando se começa a conceber o conceito de polícia, muito a partir de França e dos iluministas, a ideia é que quando a polícia surge como instituição, ela surge, mesmo antes de ser instituição, a ideia de polícia, ela é muito, é muito uma, uma atuação na cidade, de governança urbana, assim, era preciso colocar as pessoas nos lugares certos, era preciso controlar as movimentações, era preciso, era preciso controlar a sujidade dos lugares, então a polícia surge muito associada a tudo o que hoje, sim, era muito associada ao que hoje nós, ou seja, a polícia associada ao crime é uma ideia recente, é uma ideia recente, e é um debate, será que a polícia, se estivesse só a trabalhar com a criminalidade, ela seria mais eficaz, ou a gente deve defender uma polícia, um policiamento mais amplo, e que seja mais integrada à cidade, como era esse propósito das guardas municipais no início, que seja parte dessa civilidade comum, que seja aquele cara que você cumprimenta, que anda a pé, muito diferente de andar a pé e andar automobilizado. Eu fiz muitos estudos sobre isso, e andar a pé é uma, cria vínculo com as comunidades, de cada... Passado, inclusive, com as crianças, não é? Quanto as crianças se atraem e vão conversar, enfim, pessoalmente já tive essas experiências. Uma pessoa uniformizada, por exemplo, o guarda municipal é uniformizado, o policial militar se considera fardado, mas o objetivo é ser, ambos estão identificados, a população gosta disso, mas gosta quando... Quando confia, quando confia, se não confiar, não vai ser, se encostar numa pessoa dessa. Agora... Você foi investindo sempre nos meios, que é preciso dar mais mães, mais mães, mas você esqueceu que ao dar mais mães foi afastando a polícia e dos cidadãos, foi criando... O pessoal acha que viatura resolve o problema. Não é uma viatura nova. O cara sai, ele acha que... Mas não é. Muitas vezes o policiamento a pé, ele integra muito mais, principalmente nas regiões com maior movimentação de pessoas. E a polícia é necessária. Em resumo, o início da pergunta foi, a polícia é muito necessária. Mal ou bem, ela cumpre a sua missão, mas está cumprindo. Porque nós, sem policiamento, isso daqui seria um caos. Mas os autores do livro falam no fetiche policial. Então, eles dizem assim, a ideia de que você... O pressuposto de que você só tem ordem social se tiver policiamento, é essa ideia que é o fetiche. Naquele sentido, assim, de você dizer que não, a polícia é a nossa salvação. É isso que eles contestam. Eles dizem, olha, não é bem assim. A polícia é a proteção. A polícia é um ator, é um ator histórico. Como qualquer um, como um médico, um engenheiro, um professor. E deve ser, eu acho que deve ser assim, o lavador, o faxineiro, qualquer cidadão, é importante na sua atividade. E essa é a diferença que nós, que as pessoas que estudam e que dizem assim, olha, eu não quero só posicionar-me nas estatísticas. Eu vou só trabalhar a parte das estatísticas, eu vou odiar a polícia. Se eu vou olhar para as estatísticas, eu vou dizer, bom, nós estamos perdidos. Sem necessário. tanto, né? Só que esses números são isso. Você tem que entrar como profissão, como uma profissão, como uma instituição, como uma profissão historicamente constituída e que temos que conversar. Temos que conversar todos, né? Fazer situações opostas. A polícia é tão importante quanto o lavador de carro, quanto um faxineiro, a limpeza pública, o gari. Se ele parar, para a cidade. São profissões, todas as profissões, são uma profissão. ela pode acalmar certos espíritos. É uma profissão. Profissão do sexo. O que o vermelho é final? Pessoal, eu vou voltando aqui. Eu tenho uma última questão aqui de público. Eu queria dizer é um prazer, eu moro, ter uma pessoa com a cultura dela aqui. A Unicamp está de parabéns com uma pessoa dessa, e com um humor impejável. É isso aí. A Heloísa Lopes, pelo Instagram, mandou assim, gostaria de saber qual é a diferença entre polícia e milícia atualmente. Olha só. A gente está falando do termo milicianos, como isso tem sido usado, uma vez que as milícias estão cada vez mais tomando o papel do Estado e da polícia em assegurar a segurança pública. Essa é a pergunta da Heloísa Lopes por meio do Instagram da editora. Como damos. Então, de verdade, as milícias não existem em todo o Brasil. Seria importante dizer isso. Por exemplo, em São Paulo não identificamos a presença de milícias propriamente. Identificamos outro tipo de comportamentos ilícitos da polícia e muito mais associado, eu acho, ao bico policial no sentido de você precisar de ter segundos empregos e outras ocupações e aí poder ser às vezes entre o lícito e o ilícito do que propriamente milícias organizadas como a gente encontra no Rio. No Rio elas são organizadas territorialmente. As milícias são grupos de pessoas que se juntam, policiais, bombeiros, também políticos, enfim, tem uma panóplia de atores sociais, não são apenas polícias, mas tem muito, digamos assim, quem tem poder e força e armas e elas organizam-se territorialmente muitas vezes para tomar, para fazer, usar serviços, fornecer serviços que não são apenas segurança no sentido, mas também assim, venda de lotes nos loteamentos, comercialização do gás, controlo do controlo dos preços e muitas vezes isso, as milícias surgiram como uma forma de ocupação e por isso é que elas são complicadas moralmente, elas surgiram como uma forma de ocupação que era assim, bom, nós temos que tirar daqui o tráfico, temos que tirar daqui o comando vermelho e botar milícia. então há quem defenda que por exemplo as UPPs que são as, eram as unidades de policiamento pacífico, pacificação, que o desmantelamento delas, não que fosse, não que isso tivesse lá pensado atrás, não é a teoria da conspiração, mas que o desmantelamento delas recente porque elas foram desmanteladas e era um projeto interessante com muitos problemas mas que podia ser interessante espalhado em muitas favelas do Rio o desmantelamento deu origem a que entrassem as milícias ou seja, eles conseguiram desocupar o território das fações e as milícias entram em vez das fações ou seja, não entra a polícia quando sai a polícia ou entram de novo as fações então assim, há uma disputa por territórios e por comércios ilegais ilegais entre a milícia e o crime então não há diferenciação entre quem é o criminoso existe a força do direito e o direito da força resumindo a milícia hoje essa que nós estamos não é a milícia no vernáculo é outra coisa mas a milícia a milícia que nós estamos falando hoje ela se tornou um paralelo ao Estado ela quer ocupar o lugar do Estado mas no interesse próprio deles então não é a força do direito não tem nada regulamentado não tem nada eles fazem isso de acordo com o interesse deles chegou a cair prédio no Rio de Janeiro que eram vinham de milícias das milícias lá quer dizer esse pessoal eles não deixavam fazer a fiscalização para o Estado não entrar é uma coisa totalmente desregrada fora do contexto da sociedade eles na verdade são marginais vamos deixar muito claro isso polícia é uma coisa milícia é outra mas ao mesmo tempo eles são agentes do Estado então tem esse problema como controlar essas forças que saem de dentro do Estado e que criam uma força paralela paramilitar quase eles começam a cobrar mensalidade pedágio para entrar no bairro uma série de coisas que isso é totalmente fora da lei então a milícia tem que ser combatida para a gente encerrar amarrar as discussões em pouquíssimas palavras para cada um qual é o caminho da segurança pública no Brasil hoje essa é a pergunta do milhão de dólares é a pergunta de 30 anos de pesquisas no Brasil que ninguém consegue exatamente identificar um problema existem múltiplos problemas mas eu acho que talvez muitos colegas têm apontado nesse sentido e eu acho que eles têm muita razão a questão do ciclo da partição do ciclo entre patrulhamento ostensivo e patrulhamento judiciário serem duas áreas de atuação correspondentes a duas corporações eu acho que ela é bastante complicada é bastante complicada para a eficácia do policiamento e o que acontece é que isso cria um artifício de policiamento o artifício do Brasil é o seguinte quase todas as prisões para já quase toda a legislação e a atuação policial é patrimonialista ela defende muito mais o património do que pessoas e isso é completamente explícito nos dados então ela tem muito mais esse viés depois por outro lado ela baseia-se sobretudo no flagrante então é assim a polícia militar é quem faz a maior parte das detenções é quem caminha então o que acontece são esses negros pobres esse tráfico de varejo são esses que vão encher as prisões do Brasil porquê? porque há uma distorção há uma distorção naquilo que é possível à polícia identificar a polícia identifica sobretudo flagrantes e é isso quais são os flagrantes? não são os flagrantes movidos por investigação criminal que leva tempo que requer conhecimento requer inteligência requer escutas requer uma série é o varejo é o varejo então é esses números que aparecem aí então assim muitas vezes você pensa assim mecanicamente a polícia é contra os negros a polícia extermina os negros a polícia é o mal da nossa sociedade não quer dizer que não haja preconceito e não quer dizer que não seja isso também que acontece mas o sistema tal como ele está montado o sistema de segurança pública e a forma perversa como funciona ela induz isso é muito difícil mudar esse gancho sabe e para mudar esse gancho você teria realmente que talvez mexer na constituição a uma PEC 56 a rodar proposta pela Luísa Eduardo Soares e outras pessoas outros estudiosos que são pessoas que conhecem muito bem o sistema e que fizeram avaliação que realmente era preciso mudar aspectos da constituição para fazer uma transformação do sistema e eu acho que eles têm razão agora por exemplo aquela questão de militar desmilitarizar a polícia eu acho que isso já é um outro assim é uma outra discussão é uma outra discussão ok eu concordo concordo em parte vou discordar em alguns aspectos que eu tenho que colocar primeiro eu acho que o problema de segurança pública como era bem disse se nós soubéssemos a solução seria muito mais fácil mas a gente pode dar algum encaminhamento primeiro como eu disse durante a entrevista com a nossa conversa o café passa por alguma situação a longo prazo educação uma boa formação um país melhor depois a médio prazo equipar as polícias civis que são as polícias de investigação polícia judiciária não é só equipar o policiamento ostensivo de policiais e guardas municipais que é na rua e a curto prazo é claro ter um investimento melhor porque os recursos muitas vezes são poucos mas o que ocorre e eu passo por uma outra situação que pode ser até um outro programa mas eu vou colocar aqui o seguinte primeiro só pessoas de baixa renda ou pobres ou preto branco não sei isso daí é um estigma que se criou porque a grande maioria da população lamentavelmente são pessoas carentes e são eles que são pegos normalmente fazendo furtos eu sempre percebi a população carcerária é composta de a grande maioria de ladrões assaltantes porque o ladrãozinho pequeno não fica isso é uma conversa que não existe fica o estuprador homicida e ladrões assaltam armadas essas pessoas normalmente são as pessoas que compõem a população mas tem um outro fator hoje que é o fator que leva a essas mortes nas periferias que é posição minha pessoal liberação das drogas o que nós estamos assistindo hoje aqui é um problema que metade quase 40% da população carcerária são pessoas que são presas pelo tráfico de drogas e essas pessoas nós não vamos acabar com isso não adianta os Estados Unidos falar isso outro país faz isso é é é é policiar fronteira para não entrar droga no Brasil não acaba isso aí não acaba a guerra está perdida então nós temos um pouco mais de inteligência nesse sentido é liberar mas é claro liberar da maneira como foi feito com o cigarro campanhas educativas não é do dia para do dia para noite são situações muito bem estudadas porque nós temos 40% da população carcerária lá aprendendo que não deve e lá de dentro ainda fazendo tráfico e colocando pessoas no lugar dele quer dizer não há para é uma coisa que não para o que nós perdemos com isso a polícia perde tempo e aí lá aqui na rua no enfrentamento da polícia o policial hoje ele fica atrás de traficante porque é fácil prender traficante aqui em Campinas ou na região todo mundo sabe os lugares tem tráfico então ele vai lá prende aí faz aquele monte de droga escreve o nome da corporação com pinos de cocaína tal é como se fosse uma grande coisa e esquece esquece aí não é patrimonial mas se esquece da população da periferia que sai para trabalhar e quando volta ele perdeu o televisor ele perdeu o botijão de gás a roupa que ele comprou o aparelho doméstico esse citação e é patrimônio isso para essa pessoa vai fazer muita falta e nós estamos preocupados com o traficante que não acaba quer dizer então e fica lá e nós sustentando 40% tem várias vantagens na liberação que seria um outro programa então eu vi que passaria por isso acho que o assunto não esgota a liberação das drogas realmente acho que é um outro assunto mas é o programa foi muito gostoso interessante com a jornalista então a presença muito bonita e a capacidade eu fiquei muito orgulhoso de estar aqui na Unicamp que é um celeiro de pessoas de alto nível intelectual e eu só tenho a agradecer aqui os espectadores as perguntas interessantes muito obrigado muito bom em nome da Unicamp da SEC editora CPV eu que agradeço a presença de vocês dois aqui hoje a gente conversou com o Rui Lilo Pedro de Magalhães e também com a professora Suzana Durão sobre segurança pública e eu aproveito para agradecer a audiência de vocês ao longo desse ano a gente fecha mais um ciclo aí já são três anos consecutivos de café com conversa e é isso aí muito obrigada obrigada a todos vocês até mais